A legislação sobre as receitas digitais, elas têm, porém, o médico pode fazer a receita digital, tranquilo, temos a resolução, tem as receitas que podem, tem as que não podem, mas as farmácias estão liberadas para aceitar ou não a receita digital. Só que, claro, é um problema da farmácia, porque se ela quer vender o medicamento e não aceita a receita digital, ela está perdendo uma venda. Então, por isso que dificilmente uma receita digital não é aceita, eu nunca tive esse problema, porque não é só a leitura do QR Code. Se a farmácia não tiver um equipamento de ler QR Code ou de ler código em barras para fazer essa leitura do QR Code, você tem a opção do site. Quando você faz uma receita digital, lá no rodapé do site, além do QR Code, vem, lá no rodapé da receita digital, além do QR Code, vem um site, um token, que é equivalente àquele QR Code, que é a sua assinatura digital, que dá validade àquela receita. Então, o farmacêutico, tendo uma internet, um computador, ele consegue entrar no site e fazer a revalidação dessa receita, tá? Então, é muito difícil ter farmácia que não aceita a receita digital, tá? Mas, se acontecer, o paciente vai ter que realmente procurar outra, né? E aí vai ter que orientar, ah, mas ele mora na cidade e só tem uma farmácia, né? Aí é um problema, né? Então, aí você vai ter que mandar a receita pelo correio para ele, vai demorar para chegar, né? Mas seria a única solução, tá? Então, eu acho difícil, né? Então, se ele não tem na cidade dele, provavelmente na cidade do lado, na cidade maiorzinha, referência da região dele, vai ter uma farmácia que aceita, tá? Eu, como falei, atendo pacientes no Brasil todo, nunca tive problema de uma receita minha, o paciente não conseguia comprar o medicamento, antibiótico, medicamentos controlados, né? O paciente sempre conseguiu, tá?